O CORAÇÃO DAS MONTANHAS 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 Eu acho que estourei o meu tímpano Vale, não foi tão mal? Não tão mal! Pensei que estivessem arranhando um quadro negro com as suas unhas! O que estão fazendo, afinal? Estava pensando... É sempre um problema Não existe melhor maneira de conquistar a Terra Do que vencer um show de caloros! Excelente! Estou vendo que vocês tiveram outras daquelas ideias imbecis Mas, senhor, se elas vencerem o show de caloros Vão assinar um grande contrato para gravar E ninguém é mais poderoso na Terra do que os artistas pobres! Ótimo! Entrem no concurso Mas fiquem fora do caminho do verdadeiro gênio do mal Muito bem, ao trabalho! Dó, Ré, Mi, Fá! Faz assim, ó Dó, Ré, Mi, Fá! Sol, Lá, Si, Sol! Os lobos e espada voltaram Devem ter adivinhado o nosso plano Temos que agir rapidamente É inútil De acordo com o pergaminho Tenho que reunir uma quantidade impossível de força para abrir o portal Nada é impossível, filho Nós já recorremos ao grande poder antes Então eu já sei o que fazer Oh, espera aí, mano! Eu me sinto meio culpada espiando os nossos amigos Vale tudo no amor e na busca da fama Quero saber o que estão preparando para o show Vamos! Perdidos? Detesto quando fazem isso Vocês querem alguma coisa? Vocês não vão acreditar É que a gente estava aqui perto Tori, você mente muito mal Não convença ninguém Shane falando Shane, você e os outros Rangers Tem que voltar à base ninja imediatamente Está bem Vamos embora Valeu, amigão Só estou praticando Fala, Ken Precisamos de você na base ninja, Dustin Já estou indo para aí Eu acho que não entendi O que você quer? Seus discos de força Olha, eu não sei se eu entendi A gente não vai ter poder É, eu sei, mas é só até a meia volta Olha, eu não sei se é uma boa ideia É, eu gosto de saber que posso dar uma surra no ninja espacial Se precisar Eu compreendo a hesitação, Rangers Mas é a única maneira Se entregarmos os nossos discos de força Derrotaremos Shimatsu? Para derrotar os Lobos Espada Nós precisamos abrir o portal Para o mundo antigo Seus seis discos de força juntos São a única entidade poderosa O suficiente para isso E aí? Olha, se acontecer alguma coisa O Saber Ken pode ativar os Zordes Vocês estarão em ação com eles Mas como civis Está bem Obrigado Obrigado Vamos esperar Me desejem sorte Tempestade Samurai! Forma Ranger! Poder do Samurai Verde! Ativar modos de busca Senhor Localizamos o Ranger Verde E seu helicóptero Estrela Samurai Exatamente como planejado Shimatsu! Senhor! É melhor que aqueles seus vira-latas sarnentos não me desapontem Eu cuidarei pessoalmente para que isso não aconteça Venham, meus Lobos Espada! Aproximem-se, Lobos Espada! Temos trabalho a fazer! Já tenho as coordenadas, devo chegar em breve Fiquem alertas, Rangers Falta fogo para o local do portal Bem na hora Vamos juntar as cabeças e fazer muito barulho! O que é isso? Eu fui atingido! Fui derrubado! Fui derrubado! Por quê? Temos que ajudá-lo Aí galera, vocês viram um cachorro gigante de três cabeças por ali? Aí! Precisa mesmo de um teste de determinação Não estou programado para isso E enviaram os ordens, está? Beleza, vambora Boa sorte Estou cansado de ser caçado por esses vira-latas Guarda o Super Samurai O portal deve estar em algum lugar por aqui Poder Samurai! É o seguinte galera, sem nossos poderes não podemos ter um confronto direto Shane, está tentando animar a gente? Não está dando certo Tenham cuidado Aí, é só explodir o cachorrão e ir embora Estou bem aqui no peixe voador! Estou bem aqui no peixe voador! Estou bem aqui no peixe voador! Fala sério, Totó! Vou mandar bala! Vocês não viram? O pássaro é o lance! É, só pode estar por aqui Coordenada do portal, acessar! Está ali Achei! É isso mesmo Como dizia no pergaminho Agora, vamos ver Vermelho Amarelo Azul Azul marinho Cobro Cobro Verde Portal interno Ativado! Isso é incrível! Agora eu quero ver quem tem talentos secretos Eu só espero que tudo o que disseram seja real Modo de ataque Ativado Discos de força Instalar e acessar Coisa de força Criatão O que acho que está... É uma coisa muito difícil Basta Basta É uma coisa difícil Não acessar Buenco E aí, gente, segura aí. Olha só. Ele é bom. Podia até tentar para o totalmente talentoso. Agora não, Dusty. Vou chamar de detonador musical. Não dava para arranjar um nomezinho melhor? O que ele faz é melhor do que o nome. Olha só, Blake. Eu posso chamar o poderoso Zord Mamute. Por que você não disse logo? Aí, irado. Tchau. Vou devolver os discos de força. Muito bem. Está na hora de acabar com os totóis de uma vez. Carregando os discos de força. Tempestade ninja, forma Ranger! Poder Ranger ninja! Se liga! Agora você vai para o canil, lobisomem. Esferas de força, liberado! Espada, serpente! Bartelo, carneiro! Clava, tartaruga! Com o Zord Mamute, terão força suficiente para derrotar os lobos de espada. Legal. Iniciando sequência. Zord Mamute, ativar armas! Ataque de seras! Poder Ranger ninja! Isso é o que eu chamo de uma jogada perfeita Zen Game, reportar Senhor, Shimazu fracassou Vamos banir-lo para as distâncias remotas do sistema solar Se eu banir cada imbecil que fracassa comigo, não me restará ninguém Nós manteremos Shimazu Mas só por enquanto Gravem minhas palavras Acho bom arranjarem um plano para derrotar os Rangers rápido Ou o banimento será inevitável Legal, você veio Tem certeza de que não é o Cybercam? Sou eu mesmo Esse negócio aí não é para chamar nenhum robô Mamute ancestral não, né? Pode ser, minha guitarra levanta até defunto Está viajando, garoto Não fique chateado se ficar em segundo Ou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto Muito bem, vamos dançar É hora do Totalmente Talentoso Hoje apenas um destes caloros ganhará a maior chance de sua vida Então, quem será o vencedor? Eu posso atender o céu I'm on the wing of your love Like a mighty eagle Soaring high above Motto Foi super legal. Legal. Valeu, hein? Muito bom. Agora, a nossa última apresentação de Podemos dizer de muito longe As N, E, A As ninjas espaciais com atitude Ah, é, são as minhas meninas I want to be your girl Oh, don't you know Our love could be Out of this whole wide world I want to be your space girl Yeah, in your face girl Oh, without a trace girl Hey, girl I want to be your space girl Yeah, in your face girl Why don't you come on over To another galaxy I want to be your space girl Bom, pessoal Eu acho que não temos dúvidas As vencedoras são N, E, A As ninjas espaciais com atitude De jeito nenhum Admit, elas são ótimas Elas ganharam uma viagem pra Hollywood E um futuro de estrelato Então, para elas Uma grande sombra de palmas Seguinte Tem alguma coisa errada na situação Muito errada Eu acho que já sei o que é Olha só Por que vocês não tentam de novo? Sem um CD player Ah Mas Não, as vozes são nossas É Com uma certa ajudinha Ah, é? Se não vamos ganhar Ninguém vai Estou cansado de trabalhar com calor Eu já fiz Shakespeare Cadê o meu agente? Tô fora Tchau Ai, isso quer dizer Que ninguém ganhou? Pra mim, Dustin Todos somos vencedores E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti